Olá, tudo bem? Bem-vinda à minha cozinha! Então, no Natal, alguém da minha mãe, essa maquininha aqui que chama Cupcake Maker, que é tipo, sabe aquelas sanduicheiras, assim, elétricas? É tipo isso, só que ela tem esses buraquinhos pra fazer cupcake. Os cupcakes dela são mini-cubcaquinhos, como você pode ver aqui, eles são bem pequenininhos. Então, o que eu achei dela? É um produto prático se você quiser fazer, assim, poucos cupcakes pra você mesmo, ou pra duas pessoas, pra fazer uma coisa rápida, pra comer ali na hora, sabe? Mas se você quiser fazer cupcakes, assim, pra uma festa de família, vários, pra um monte de gente, daí ela não é tão prática, porque ela é pequenininha, então tem que fazer várias levas de... levas... várias fornadinhas dentro dela, então daí não fica muito prático, porque ela só tem sete buraquinhos aqui, então se você quiser fazer vários, você vai ficar ali, ó, o dia inteiro com a Cupcake Maker. Daí eu acho melhor fazer no forno mesmo, do jeito convencional. Eu tô gostando dessa maquininha pra o seguinte, sabe quando você acorda de manhã com aquela vontadinha de comer um bolinho, ou assim, no meio da tarde, que dá aquela vontade de comer um docinho? Daí ela é legal de fazer uma receita bem pequenininha, pra fazer só os sete mini cupcakes, comer na hora, pá, cinco minutos, tá pronto, e acabou, sabe? Fazer essa coisa bem rapidinha, assim, bate ali na hora, tá pronto. Pra isso eu acho legal. E ela tá deixando meus cafés muito mais interessantes agora com bolinhos. Então eu resolvi adaptar essa receita aqui, que é de um bolo normal, daqueles que a gente assa no forno, pra fazer na Cupcakeerinha. E deu certo! Então eu fiz uma fração dessa receita, testei, deu certo. Então hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo que já está na minha família há muito tempo, só que numa versão mais rápida, mais prática, bate tudo rapidinho, em cinco minutos o cupcake tá pronto. Sério? Ela fica pronta, ela assa, né, teoricamente, aqui na maquininha em quatro minutos. Quatro minutos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, essa caldinha aqui não tinha nem creme de leite, nem leite condensado aqui em casa, mas era fazer tipo um brigadeiro mole pra pôr aqui, ou derreter um pouco de nescau com creme de leite. Essa caldinha aqui eu fiz com água, nescau e açúcar. Dei dar uma engrossadinha no fogo, e depois põe por cima, ó. Se você gostou desse tipo de vídeo, me avisa que eu quero saber se eu continuo fazendo as receitas aqui ou não, tá? Me fala, me fala, dá o joinha, comenta, escreve no blog, escreve no Instagram, arroba Coisas de Diva, no Facebook Coisas de Diva. Me diz de alguma forma se vale a pena continuar a fazer as receitas ou não. Por favor, faça esse bolinho, porque ele fica muito bom, muito gostoso. Beijo! A semana que vem eu volto... Ah! As pessoas sempre perguntam de roupa, batom, brinco, maquiagem, todas as coisas. Eu sempre deixo todos esses créditos também na caixinha de descrição. Descrição! Descrição! Eu sempre deixo esses créditos na caixinha aqui no YouTube, também sempre escrevo no blog. Então pode ver lá que eu digo de onde são todas as coisas. Beijo! Até mais! Tchau, 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 tchau!